Parece uma brincadeira, um videogame, mas o assunto é sério, é um simulador de direção. Desde 1º de janeiro, o equipamento é obrigatório para quem vai tirar a Carteira Nacional de Habilitação e também para os motoristas que vão mudar de categoria. No final de cada uma dessas aulas, na verdade, o que acontece? Nós temos ali uma telemetria, que é um relatório, que sai demonstrando se este condutor cometeu erros ou não e cada um dos erros que ele cometeu, deixou de dar seta, deixou de parar em uma faixa, avançou um sinal, o instrutor mostra para ele. Então já vai corrigindo ali de uma maneira bem tranquila, volto a dizer, sem botar a vida de ninguém em risco. Os defeitos e os vícios que alguns candidatos trazem. E depois dessas cinco aulas, quando ele toma realmente a direção de um veículo, ainda no seu processo de formação, que é naquelas 20 aulas práticas obrigatórias, ele já vai com muito mais familiaridade no trânsito e no respeito à legislação. Isto é um ganho espetacular. A nossa ideia, na realidade, é reduzir a mortalidade no trânsito, reduzir os acidentes. Já são muitas as mortes, nós não precisamos de mais nenhuma. Essa é a verdade. E por isso que agora nós estamos com o simulador de forma obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 2016, e a gente conta com o apoio dos centros de formação de condutores, porque nós precisamos tornar esses empresários em verdadeiras unidades de ensino. As aulas devem ser realizadas depois do aluno ter feito o curso teórico e antes de começar a prática nas ruas. O Paulo aprovou a ideia. O simulador é importante porque ele simula todas as condições de direção que você vai encontrar no dia a dia. Ele simula condições adversas de tempo, direção imprudente de outros motoristas, dia, noite. Então é importante o uso do simulador antes de poder fazer uma aula prática, de poder fazer uma aula na rua. Inicialmente, a determinação vale para quem vai dirigir carros de passeio na categoria B. Numa segunda etapa, será obrigatório o uso do simulador para quem dirigir veículos comerciais, caminhão, ônibus e motos. Numa segunda etapa, será obrigatório o uso do simulador.